Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa como de costume. Passando os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém a sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-los, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados a tua procura. Jesus respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, esse Evangelho aqui, em primeiro lugar, o que me chama muita atenção é isso aqui, olha. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa, não é? Quando ele completou doze anos, subiram para a festa como que de costume. Ou seja, eles tinham o costume, amados, de ir no culto. Eles tinham o costume de ir na missa. Eles tinham o costume, tô dizendo, tô dizendo hoje em dia, tá? Pra você entender a nossa linguagem. É como se hoje em dia eles fosse, se fosse evangélicos, eles iam no culto todo domingo, não é? Católicos iam na missa todo domingo, tá entendendo? Então, hoje um pai de uma criança evangélica ou de uma criança católica, não importa, tem que entender isso, tem que entender isso, que tem que colocar o seu filho no caminho de Deus, tem que levar o seu filho pra igreja. Assim como você se empenha e de dar estudo pro seu filho, de dar cursos pro seu filho, você também tem que se empenhar em dar fé. Muitas das vezes a gente se empenha pra dar curso, pra dar faculdade, pra dar isso, dar aquilo outro e celular e tudo do bom e do melhor. E não tô dizendo que não pode dar não, viu? Pode dar, tem problema nenhum, mas der Deus também, um compromisso com Deus, com a casa de Deus, com a igreja. Se todos os pais tivessem a mesma força que tem pra levar o filho pra escola, pra levar o filho pro curso de inglês, pra natação, pro judô, pra isso, pra aquilo, se tivesse o mesmo empenho pra levar pra igreja, seria tão bom. Mas a igreja parece que é assim, sabe? Vai ficando. Eu já vi até história de pais que tiraram o filho de ser coroinha ou da catequese porque tava sufocando demais o tadinho, porque ele tem o curso de inglês, ele tem o curso de espanhol, ele tem a natação, ele tem o cursinho não sei o que das quantas, ele tem lá não sei o que. E aí a catequese tá sobrecarregando o meu filho, padre. Eu mas é verdade. Ou seja, as coisas de Deus vai se quiser, tá entendendo? Vamos pra missa, meu filho. Ah, não quero ir não. Então tá bom, então. Não vai. Vai pra escola. Eu quero ver se ele falar que não quer ir pra escola, se o pau do tora, tá entendendo? Agora pra ir pra missa, pra ir pro culto, vai dar, tudo bem, não tem... Gente, a família de Nazaré tinha o costume, o costume de estar, eu tô dizendo a família de Nazaré, assim por dizer que nem precisava, porque já era a família de Nazaré, tá entendendo? Você se acha mais santo que Maria, do que José, do que Jesus? Pois é. E eles iam no templo orar a Deus, tá entendendo? Então coloque a sua família. E a outra pergunta que eu faço é, teus filhos têm visto você rezar? Teus filhos, teus netos já te viram de joelho no chão? Pois é. Mas com o celular na mão, né? E a gente não entende todas as coisas como Maria também não entendia, mas quando ela não entendia o que ela fazia, ela silenciava, ela rezava e ela meditava no seu coração. Que tremer desse evangelho! Ô louco! A boxe de